Olha, o nosso convidado é campeão. Nosso convidado é campeão. Ele é a maior lenda dos boxeadores peso pesado do Brasil. São mais de 61 vitórias por nocaute, muitos títulos conquistados e muita história pra contar. Esse cara não é só um boxeador. Ele é um ícone da cultura nacional, Diguinho. Maguila! Maguila! Maguila, o pessoal gosta de você, hein? É, gosto. Maguila, muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Prazer a todo mundo. Você andou com os probleminhas de saúde aí? Andei com os probleminhas de saúde, mas já tô bom, viu? Já tá bom? O que aconteceu, afinal, hein? Cada dia eu lia uma coisa diferente no jornal. O que era, no fim das contas? É consequência da carreira? É consequência da carreira, da idade. Da vida. Juntou tudo. Você tá com 60 anos. Não, 59. Não vou querer adiantar. Tá com 59. Maguila, foram quantos anos lutando na ativa? Batendo e tomando. Eu comecei com 17, parei com 40. Ah, eu sou burro pra caramba de conta. Peraí, 17, 40. É 23. 23 anos. Você tá me dizendo que você tem 59 anos, mas 23 anos de luta intensa. Você tá bem, cara. Vai ser histórico aí. Você tá bem. Agora, você ficou um tempão internado. Quanto tempo você ficou? Fiquei dois anos internado. Caramba, que saco. Dois anos. Fui dois anos. Nesse tempo aí, no hospital, dois anos? No hospital. Na Santa Casa. Nesses dois anos internado, quando você saiu, o que você mais queria fazer? Comer. Comer o quê? Comida. Comida. Ah, não tinha comida no hospital? Não, era... Lá era... Era na sonda. Ah, que saco. Era uma sonda. Dava em líquido. Até hoje eu tinha a sonda aqui. Ah, mas agora você tá comendo tudo. Agora eu tô comendo tudo, até pedra. Até pedra. Quando você saiu do hospital, Maguila, qual foi a primeira coisa que você comeu? Feijoada. Já foi direto na peijoada, cara. Feijoada. Já saiu na porrada. Eu vim dizer que quando você era criança, você queria ser médico. É. Quando eu era criança, eu queria ser médico. Esses tempos que você ficou no hospital, você percebeu que levava jeito pra coisa ou não? Eu não percebi nada. Eu fiquei sabendo que recentemente você sofreu um acidente em casa e perdeu um pedaço do dedo? Foi aí. Ah, não foi recentemente, foi quando você era pequeno. Não, quando eu fui na minha chácara. Ah, é... Mas isso aqui foi recente. Foi esse aqui, faz uns sete anos. Faz uns sete anos. E bagaçou isso aqui. Esbaga... O cavalo aí, botei a mão, a mão entrou na coisa, aí moeu tudo. É o tritura... Mas não deu pra pegar o pedaço de dedo e implementar depois? Eu queria pegar o cachorro com o meu. O cachorro com o meu dedo, saiu estourando no dedo, eu digo, e ainda meu dedo, e não erva. E o cachorro com o meu dedo? É, Maguila. Vira lá, tá com fome? Bateu o dedo. Não pode ver carne que ele come. Esse tempo, Maguila. Cara, eu sempre gostei de te ver em tudo. Sendo lutando, sendo na TV, sendo entrevistado, sendo comentando. Porque você sempre foi uma pessoa muito divertida. Esse tempo que você ficou no hospital, esses dois anos, que você queria comer e não podia, você perdeu o bom humor ou ficava assim também? Não, ficava tranquilo. Falando besteira? Falando que eu queria dar comida, aquilo era lugar. Não, você não pode, que você tem que comer pela sonda. Porque eu tinha uma sonda aqui, né? Tem que comer pela sonda e tal. Eu disse, ó, eu cheguei com medo de gente. E eu cheguei, eu estava com 93 quilos. Aí depois, aquela sonda me deu comida e eu fui para 115. Só de sonda? Só na sonda. Seu peso normal é quanto? 115, 110 quilos. A sonda levou você para o peso normal? Levou. Aí agora em casa eu estou comendo e tudo, até pedra. Hoje você perdeu outro pedaço do dedo, você come, não o cachorro. É, eu como. Você come o próprio dedo. Você é sergipano, mas você veio para São Paulo quando? Eu vim por Sergipe, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos. E você começou a lutar lá no Sergipe ou aqui? Comecei a lutar aqui. Uma pergunta idiota, porque com 12 anos, como que você ia lutar lá no Sergipe? Comecei a lutar aqui. E aí você começou a lutar aqui. Qual foi o seu primeiro emprego aqui em São Paulo? Na obra. Na obra. Servente de pedreiro. Em algum momento calhou de você ser servente de pedreiro ao mesmo tempo que estava treinando boxe? Porque tem o filme do rock que ele vai treinar no açougue e tal. Você chegou a treinar com os aparelhos e servente de pedreiro, carregando cimento, carregando saco, dando soco em saco de cimento ou nunca? O serviço de pedreiro é pesado, servente de pedreiro. É carregar saco, fazer massa, levar para o pedreiro. Então é serviço pesado, mas... Mas não serve como treinamento que você está ali? Serve, serve como treinamento, mas... É aquele negócio do filme de bater em boi e quarte de boi na geladeira, aquilo é tudo mentira. Você nunca tentou bater um pedaço de picanha? Não, eu estava na geladeira, batendo em picanha, batendo na carne. Não dá certo. Não dá certo, não. Quando você era jovem, estava no auge do treinamento, era sabente de pedreiro. Você nunca pensou em derrubar um muro na porrada, em vez de usar marreta? Falar, ah, eu consigo, pá. Pensei. Pensei. Vem cá, você venceu 77 lutas e 61 dessas lutas foi por nocaute. Cara, seu soco é uma... é poderoso, hein? Era forte. Minha direita, onde pegar, nascer a cabelo. Talvez o mais forte do Brasil. Da América do Sul. Já teve uma medição na época? Teve. Da força do soco, dos principais boxeadores, você foi o mais forte. Teve, eu da América do Sul ganhei em primeiro lugar. Aliás, como é que mede? Você bate numa máquina lá e ele acusa quantos quilos dá. Você lembra quantos quilos acusou o seu soco? Eu acho que foi uns 80 quilos. Um bom 80 quilos. 80 quilos. Você, eu apanhava muito do meu pai quando era moleque. Imagina que se meu pai tivesse um soco de 80 quilos, eu ia obedecer ele pra caramba. Você já precisou bater no teu filho? O teu filho fala, não, pai, não, pai. Nunca. Meu filho eu só olho. Só? E o meu filho Castula, ele é pobre-star. Nunca me dá trabalho. Meu filho nunca me deu trabalho. Também, pô? Nunca me deu trabalho. Também, você tá louco? Sempre gente boa. É só você olhar. Todos três. Nunca me deu trabalho, não. Agora, Maguila, de todas as lutas, a sua carreira é magnífica. 77 lutas, 61 por nocaute. Dessa carreira magnífica, você consegue ainda ter uma luta que foi a que você mais se orgulha? Ou tem mais de uma? Qual foi o momento da sua carreira que você mais se orgulhou? Eu consigo. Eu acho que a luta do Otelar e do Falcão foi a luta que eu tenho mais orgulho. Que eu perdi na América do Sul e ganhei de volta. Eu lembro que você perdeu na América do Sul e na revanche você ganhou. E eu ganhei na revanche por nocaute. Vamos ver um trecho dessa luta histórica aí, a revanche de Maguila. Cadê? Maguila começou melhor nos dois primeiros rounds. Os dois seguintes foram de equilíbrio. Mas no quinto, o argentino levou vantagem. No seguinte, Maguila se recuperou e equilibrou a luta. No sétimo round, aconteceria o grande momento do combate. Maguila acertou o potente direita, levando o Falcone à lona. O argentino levantou e foi novamente atingido por Maguila. E não resistiu. Foi uma vitória de um pugilista que recuperou toda a sua confiança e que aceita uma revanche. Agora, Maguila, e qual foi a luta mais complicada que você já teve na sua carreira, na sua opinião? Mais complicada foi com forma. Com forma. Essa foi histórica também. Foi. O velho era muito forte. Você imaginava que ele era tão forte assim? O velho batia parecia uma marreta. Se o seu soco tinha mais de 80 quilos, quanto você imagina que tinha o soco do Forma? O do Forma devia ter uns 720. Porque ele bateu, o cara caía. Não tinha jeito. E ele já era velho? Ele era pastor? É. E veio com o soco? E quando você, com seus 80 quilos, deu um soco no Forma, você sentiu que ele balançou ou nem fez muito efeito? Ele nem deu bola. Nem deu bola. Eu disse, pô, esse velho não sente não, né? Agora, o que é mais difícil? Você enfrentar um lutador que tem o soco muito forte ou um lutador que, por mais que o seu soco seja forte, não abala ele? O que é mais difícil? É, o mais difícil é o lutador que você bate nele, ele não sente o golpe. Então, é mais difícil o lutador que sabe apanhar, não que sabe bater. É técnico. Lutador técnico. Aquela história lá do rock que você tem que saber apanhar, se você souber apanhar, você tem vantagem em quem está batendo, é verdade, então? Não é mentira. Que nem o Holyfield mesmo, é muito difícil ganhar daquele cara. Tecnicamente, ele era muito bom. Bom, vamos ver, então, você lutando com o Forma. Cadê? Bem o Maguila também. Está respondendo bem o brasileiro. Preparando com a esquerda. Para tentar encaixar depois a direita, né? Você viu aí na zona da cintura, tentando atingir o Forma. Maguila, você falou, olha o tamanho do véio, mas a lista também, era um touro, hein, cara? É, mas o véio, você vê o tamanho do véio. Se você ganhasse dele, você ia lutar com o Tyson? Não, ia lutar com o Holyfield. Com o Holyfield, né? É. E aí você passa pelo Holyfield e o Tyson, é isso? É, se eu passo pelo Holyfield, não tinha mais ninguém para passar, porque o Tyson já tinha perdido para o Holyfield. Você ficou isso aqui. É. E você, Diguinho, você gostava de assistir o Maguila? Pô, demais. E até no ginásio com o meu pai, a gente já assistiu mais de 100 lutas juntos. E qual que é a sua preferida do Maguila? Momento que você lembra que você nunca vai esquecer do Maguila? É, com o James Buster Douglas, que era o famoso quebra-ossos. E aquela vitória do Maguila projetou ele para muito longe, para ser conhecido até no mundo inteiro e ser aspirante ao título mundial. Porque o quebra-ossos, naquela época que o Mike Tyson surgiu, ele era o cara que ficou os 12 rounds com o Mike Tyson lutando. Então, quando o Maguila ganhou dele, foi incrível. Foi uma luta incrível. E depois que o Maguila ganhou, eu fui com o meu pai numa luta e não tinha internet e nada. E aí o Maguila apareceu de surpresa num ginásio que eu acho que chama Babi Barione, ou Baby Barione. E ele ganhou um quadro gigante, dando uma pancada no quebra-ossos. Só que o Maguila, desastrado, derrubou o quadro e quebrou o quadro. Aí a gente viu o Maguila, ele picou lá brincando com a criançada, tirou foto e tal. Foi bem legal. E a luta que me marcou, com certeza, foi com o James Buster Douglas. Vamos ver, cadê? Maguila em quebra-ossos, o maior desafio do peso pesado brasileiro. Bela esquiva, Bela esquiva pelo Maguila. Outra Bela esquiva, que agarra. Boa! Dois bons golpes. Jogou o Aper agora, dois bons golpes. Tentando marcar pontos para o Maguila. Vai terminar o acerto, vai terminar a luta. Tentou jogar o Aper, está alugando! E aí, Maguila! Quando você lutava com seus 80 quilos de soco, qual era o lugar onde você buscava atingir? Qual era o lugar que era o ponto fraco de todo mundo? Ponta de queixo. Ponta de queixo? Ponta de queixo. Por quê? Porque dói ou porque desestabeleza? Aqui derruba. Bate aqui e derruba. Chacoalha o cérebro. Chacoalha o cérebro. Mas o soco, de frente ou de lado? De lado, de frente. Do jeito que pegasse é o cérebro. E aí você fica confuso? Aí fica confuso e cai. E onde mais dói levar o soco? No fígado. Você já levou muito no fígado? Já. No fígado aqui, ó. Aqui embaixo. Dói o corpo inteiro? É, dói a perna. Você dobra a perna na hora. Eu nunca levei um soco no boxeador no fígado, mas já levei um chute no saco. O que que dói mais? Chute no saco ou um soco no fígado? Ah, um soco no fígado dói igual o soco no saco. A dor é bem parecida. No corpo inteiro? Reflete em todos os órgãos internos? Da... 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 Choque. Choque terno. É, acho que eu chute no saco para as mulheres que estão assistindo. Simplesmente a dor reflete em todos os órgãos internos do corpo. Anda por você a dor. E no fígado é parecido. É, é parecido. Que coisa. Agora, eu tenho muito carinho pelo Maguila. Eu te falei isso ali atrás porque o meu pai trabalhava na Olivete, consertando máquina, que foi a empresa que patrocinou o Maguila durante muito tempo. Então, tem jeito, eu olho para você, eu tenho muito carinho já, além do campeão, porque eu lembro do meu pai na hora, cara. É bem legal. É. Meu pai foi para o saco. Foi para o saco. É. Bom, nesse climão a gente continua a entrevista, olha. Nos bastidores das lutas, tinha muita provocação entre os lutadores? Ah, tinha. Sempre tem, né? O que você não gostava de ouvir? Funcionavam as provocações? O que você odiava? Ah, eu não ligava, não. Não tem nada que eles... Mexia com a tua mulher, você ficava puto, não é? Ah, aí o cara ia conversar comigo de pézinho de ouvido. Pézinho de ouvido. É. Mas apelavam a mexer com a tua mulher, os lutadores? Não, nunca mexeram, não. Sempre respeitaram. Sempre respeitaram a provocação de trabalheiros? Sempre respeitaram, mas se mexer, se mexer, você ia cair na porrada mesmo. Aliás, é... Sua esposa está aqui, muito obrigado por vir também. Irani, o Maguila era muito ciumento? Não, não, nunca foi muito ciumento. Tranquilo. Tranquilo. Sossegado. Sossegado. Vamos ver se o Maguila era ou não era ciumento. Cadê? Agora você vai falar pra ele que você me chamou de gostosa. Fala agora. Eu? Não te chamei, você não é gostosa, não. Não é gostosa. Ah, ela não é gostosa? É gostosíssima. Ah, ela é gostosíssima. Não, 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 ela é um canhão. Um canhão? Não, 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 é um tesão. Tesão? É um tesão. Olha, escuta, resolve. Você quer que eu elogie ela ou a bacalha? Agora você vai sentir o peso da mão do meu marido. É cá, seu Maguila, pelo amor de Deus, seu Maguila, pelo amor de Deus. É, vamos controlar, porque não é assim, viu? Não é assim não, viu? Era isso? Era você ali mesmo? Nossa, eu, muitos anos, magríssima. Nossa, muito magra agora. Estão muito bem aí. Vá, vá. Que bom. Ali então ele não é ciumento, era só encenação. É, só encenação mesmo. Quando você queria provocar um adversário nos bastidores, Maguila, o que você falava? Eu ia lá e chamava de viado. Rapaz, você tem cara de viado. Agora, o Luciano do Vale foi seu empresário durante um tempo? Muitos anos. Muitos anos. Por que vocês romperam? Vocês romperam por quê? Chega um tempo, não dá mais certo, né? É verdade que ele queria que você se aposentasse, você não queria? É, ele queria que eu parasse, eu não quis. Aí é por isso que eu saí fora. Aí você falou, então sai fora. Então eu saí fora. Não estou na época de aposentar. Quando for para aposentar, eu sei. O Luciano do Vale foi um cara importante, né? Ele divulgou muito o boxe no Brasil. Foi, divulgou muito o boxe no Brasil. Divulgou muito o esporte no Brasil em geral. Basquete. Sim, vôlei. Vôlei. Agora, Maguila, você sempre levou na esportiva as brincadeiras que faziam com você? Sempre. Porque encheu muito o teu saco também, né? Sempre levei na brincadeira. Eu lembro de quando você fazia comentário no Aqui e Agora. Eu era repórter... De economia. Economista. Como é que foram te fazer um convite? Ô, Maguila, a gente quer que você seja um comentarista de econômico aqui, Daqui e Agora. E eu fui lá, eu digo, é nós mesmo. É com nós, vamos lá. Tudo caro. Cada dia está um preço, quem não sabe da economia? Tem que virar mestre, pô. Todo mundo. Tem o Maguila aí comentando de economia aqui e Agora, Galil? Vocês estão me deixando louco. Esse problema de funcionalismo público é um problema muito complicado, não dá para entender. Uns trabalham demais, não recebem nada. Outros trabalham pouco, outros não trabalham, vai lá receber. O outro deixa o terno na cadeira, vai no fim do mês receber em uma nota. Enquanto você fica discutindo esse problema de funcionalismo público, o pobre sai. Eu lembro disso. Era demais, cara, você ia de smoking comentar a economia, eu lembro, e o povo só, ó. Quem escrevia o texto, você improvisava, tinha muita coisa com você mesmo que inventava lá? Eu falava o que vinha na cabeça. Ah, não tinha um TP para ler? Você ia lá e falava. Não, não tinha nada. Você mesmo era o comentarista mesmo, cara. Eu era o comentarista. Agora, você falou que leva tudo de boa, você leva as brincadeiras na esportiva, mas eu estava assistindo TV uma vez e tinha um cara ali que aquele cara merecia apanhar. Eu não sei como você não bateu nele, esse daqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Você fechou a mão já? Tá assustando, meu? Ô, Maguila. Cara, eu estava assistindo esse dia, eu estava assistindo esse dia e torcendo, dá porrada nele, Maguila, quebra a cara dele, Maguila. Mas esse cara não tem juízo, não. Agora, vem cá, você, obviamente, não luta mais, você já se aposentou, mas está todo o vapor na sua ONG, você tem uma ONG. Tem uma ONG e tem um menino de ouro. Qual que é o nome da ONG? Amanhã Melhor. Amanhã Melhor. A Dilson Maguila, amanhã Melhor. A Dilson Maguila, amanhã Melhor. E nessa ONG tem um menino de ouro. Tem um menino de ouro que esse vai representar o boxe no Brasil. É bom mesmo? É peso médio. Aliás, ele está aí, ele vai entrar já já. Ele está aí. Mas antes eu quero saber o que é a ONG. A ONG é só, ela, ela, que atividade tem na ONG? Só o boxe? Tem boxe, tem karatê, fucotato, dança. Dança também? Balé, balé. Balé. Eu soube que tem reforço escolar. É, tem reforço escolar. Essa molecada que está indo mal na escola, vai lá na ONG. Mas está fazendo o que pode para ajudar a criançada, né? Muito bom. Olha, o menino de ouro que o Maguila está falando é o Gaspar. Ele está aí, eu vou pedir para entrar agora. Cadê? Entra aí, Gaspar. Vamos lá. Como vai? Tudo bom? Tudo bom. Você é o Gaspar? E você? O Renato. O Renato. Vamos lá. Porque o Renato, estou vendo que está com equipamento aí de... Pode ficar aí, Maguila. Estou vendo que você está com equipamento de treino. Preparação do nosso menino aí. Ele é bom mesmo ou é conversa, Maguila? É bom. Aqui a gente já teve o Maguila, o Eder Jofre, grandes campeões, Popó. O Gaspar vai entrar nesse... Vai ser o próximo desse hall de campeões aí? Vai entrar nesse... Nesse seleto clube de campeões. Esse seleto clube de ouro. E como é que você descobriu o Gaspar? Lá na ONG. Lá na ONG? Lá na ONG. Você foi lá já querendo treinar boxe? Qual é que é? A gente foi lá para descobrir o projeto. Primeiro que a gente... Ele primeiro foi lá com o filho dele e foi lutar. A gente conheceu o espaço lá e deu jeito de começar a treinar lá. Lá na ONG? Eu conheci ele isso. Eu... Através dele até um... Ele não estava lá no lugar, ele estava internado e a gente começou a tocar, eu e ele treinando lá. Legal. Ah, já viu ele lutando já? É bom mesmo. É bom. Posso ver vocês um treinamento aí? Opa, vamos lá. O que que vocês vão fazer? Eu vou sentar aqui para assistir. O que que vocês vão fazer aqui? Fazer a escolinha. A escolinha. Você vai ver como é ligeiro. Qual que é? Peso médio? Peso médio. Até 75 quilos. Você sabe quanto pesa seu soco? Nunca mexi. Não sei. Mas deve ter a metade do Maguilo. Os 40. Deixa eu chegar a 80. É doce, hein, cara? Qual é o nome do exercício? Manopla. Manopla. Treino de foco. Vai lá, vamos ver. Porra. Muito rápido. Rápido demais, cara. Porra. Parece que eu estou jogando videogame aqui, ó. Meia lua, vai. Meia lua, vai. Meia lua e a B. Aduque, hein. Ô, 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 Gaspar. Qual a categoria? Você consegue falar e lutar ao mesmo tempo? Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, você é muito rápido, cara. É treino. Esse treino é para agilidade ou para força? Para os dois. Para os dois. Depende do jeito que ele puxa ou manopla, né? A categoria qual é? Peso médio. Peso médio. É, você já falou. Só que eu sou mais baixo, né? E aí? Eu tenho que treinar mais força. Mas tem um treinamento para você crescer? Para altura, não. Aí tem que ficar mais forte, né? Ah, tem que crescer para os lados. Ficar mais baixinho e ir por baixo para derrubar. Você já está competindo profissionalmente? Não, ainda não. Ainda não. Quando vai começar? Para um profissional? A meta é passar para o profissional no começo do ano que vem. Você não quer esperar a Olimpíadas? Porque a amadora vai para a Olimpíadas. Ah, mas a minha meta é mais profissional mesmo. É? É, porque justamente por isso, né? Que nas Olimpíadas os caras têm os braços muito compridos, né? Os caras são mais pontuadores. Eu já sou mais pegador, né? Ir por baixo e bater para derrubar mesmo. É outro estilo. Aliás, sábado 1º de julho. 1º de julho. Você vai lutar. Boa. Onde? Como que eu endereço lá? É na 19 da Após. Onde que é? Você tem aí, não tem, Diguinho? Eu tenho aqui. Onde é que eles vão lutar? É o projeto Amanhã Melhor, que presta uma homenagem a Dilson Rodrigues Maguila, no dia 1º de julho, na Vila Olímpica Mário Covas. Legal. É, em São Paulo, onde haverá o boxe olímpico e boxe profissional a partir das 2 da tarde. A entrada é 1 kg de alimento não perecível e um agasalho. Muito bem. Maguila, eu também sei dar meus soquinhos por aí. Olhando pra mim, modéstia à parte, eu sou um cara que se eu subir no ringue vão ter medo de mim ou não? Vão ter medo de nada. Não tem medo de nada. Olha isso aqui. Presta atenção, Maguila. Não, dá licença. Falou que eu tenho cara de viado, eu vou ter que mostrar pra ele. Não, não, eu vou dar, vamos lá. Quer a luva? Não, não, não precisa não, cara. Eu, luva, luva é pra, é pra quem esporte. O meu negócio é a vida real. Eu sou do gueto, eu sou da rua. Vê isso aqui, é cara de viado, Maguila. Bom, pode bater. É. Começou o Chaves aí, ó. Calma aí, Maguila, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ô Danilo, já que você é da rua, vai pra luta real com o maluco ali, ó. Não, 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 não. Eu tô fazendo uma demonstração, uma demonstração pro Maguila primeiro. Primeiro, eu quero que o mestre dê o seu parecer. Machucou a mão, não? Bom, parece que alguém não é tão rápido assim, não é querendo falar nada. Vamos lá. Sua quebra um desafio, isso. Ai, cara, ei. Maguila, você acabou de ver o Gaspar. Você viu que é a minha esquiva que eu dei agora. O que você achou dos meus golpes, da minha postura? Eu vi que ele tá muito fraco. Não é alguém que colocaria medo no adversário? Não. Não coloca medo, não. Com esse tamanho todo, não coloca medo. Que é lento, é meio desajeitado. Mais alguma coisa? Não. Só isso aí? Só isso. É meio desajeitado. Não tem movimento do boxeador. Boxeador tem que ter estrito, tem que ter ginga, né? de engaço, você não tem? Mas a minha cara é de guerreiro. É, a cara pode ser... Não, não tem o nariz de pézinho. A cara é de guerreiro. Pra amassar o nariz é difícil. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, Gaspar. Boa sorte na luta. Quando for campeão, volta aqui com o cinturão, tá bom? Vai ter certeza. Ok? Voltarei sim. E olha, vou te dizer uma coisa. Foi um prazer recebê-lo, Maguila. Muito obrigado. Obrigado. Tá aqui, fica... Tô aqui, ó. Campeão Maguila, pessoal. Foi um prazer recebê-lo. Boa sorte na luta. Boa sorte na luta.